1, 2, 3, 4 Fala, Jorge, na câmera ali, ó, da sua principal Jorge, vem cá Eu não gosto de ser celebridade de ninguém Mas meu nome é CQS, meu amor Siga no Instagram, arroba CQOficial 1, 2, 3 2, 3, 4 Já que você pude, bota Bora, bora, bora A jogada vai ser filmada A jogada vai ser filmada 1, 2, 3, 4 Você não me gravou lá, você gravou? Você gravou? 1, 2, 3, 4 Garra! 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Deixa eu dar a tela